Nós nunca estamos prontos, mesmo assim Deus confia em nós. No evangelho de hoje, Pedro diz a Jesus que seria capaz de dar a vida por ele. Foi então que Jesus disse, Pedro, Pedro, o dia não terá amanhecido e você já terá me negado três vezes. Mesmo conhecendo a fragilidade de Pedro, Jesus já havia confiado a ele a liderança do grupo. Pedro negou Jesus mesmo depois de tudo que viveram juntos, depois de toda a confiança estabelecida. Só que ele não estava pronto. Mas Deus não espera que fiquemos prontos, pois ele sabe que o processo é que nos prepara e nos educa. Quantas vezes você assumiu uma responsabilidade, mesmo sabendo que não tinha os requisitos exigidos. Assumiu a responsabilidade e depois correu atrás para se capacitar. Quem espera estar pronto não vive, não ama, não ganha, não alcança. Mas quem se compromete, ainda que sabendo não possuir todos os requisitos, levando consigo o firme propósito de vencer e superar, ah, para estes o mundo terá mais dificuldade de dizer não. A vida não é para os que estão prontos. A vida é para os que se dispõem ao preparo e à disciplina.